No último domingo, o incêndio de grandes proporções destruiu as instalações de uma empresa de tecidos na região oeste de BH. O prédio não tinha o alto de vistoria do corpo de bombeiros. De acordo com a Comissão de Avaliações e Perícias da Sociedade Mineira de Engenheiros, estima-se que quase metade dos edifícios aqui na capital mineiras está nesta mesma situação irregular. Quatro em cada dez edifícios de Belo Horizonte não possuem o AVCB, o alto de vistoria do corpo de bombeiros. E para falar sobre a importância desse certificado, nós estamos hoje com o tenente Josué Soares, do corpo de bombeiros, que vai falar um pouco sobre o AVCB para a gente. Josué, inicialmente, o que é esse certificado, este alto? O AVCB atesta que a edificação está em conformidade com as exigências da legislação de segurança contra incêndio e pânico. Uma edificação que possui o AVCB, ela possui medidas de segurança e características estruturais e arquitetônicas que minimizam a possibilidade de ocorrer um sinistro. Caso esse sinistro venha a ocorrer, os impactos serão menores e os bombeiros terão maior facilidade no acesso às vítimas para atividades de salvamento e no combate às chamas, assim como na evacuação da população. Agora, esse edifício que foi atingido pelo incêndio no último domingo não tinha. Qual o que o edifício tem que fazer para ter esse alto de vistoria dos bombeiros? Os trâmites de regularização de uma edificação vão variar conforme o grau de risco e complexidade de um estabelecimento, de um empreendimento. É importante que o empreendedor se antecipe, antes de iniciar uma atividade, em regularizar a sua edificação. Edificações mais simples possuem um processo mais simples de regularização. O responsável, o proprietário, vai ter que contratar um engenheiro ou arquiteto capacitado para elaborar um projeto técnico de incêndio e esse projeto vai ser vistoriado nos casos mais simples. Nas edificações mais complexas, acima de 750 metros quadrados ou locais de reunião de público com população acima de 100 pessoas, esse projeto vai necessitar ter uma aprovação prévia no corpo de bombeiros e após ocorrer essa aprovação do projeto, o empreendedor vai poder executar as medidas de segurança na edificação e após isso solicitar uma vistoria para a liberação do empreendimento. Muito obrigado, Tenente, pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Pois é, e existe uma lei, que é a Lei nº 14.130, de 2001, que prevê que os bombeiros façam vistoria de prevenção em edifícios comerciais, industriais e residenciais. Em caso de irregularidade, será feita a advertência escrita na primeira vistoria. Depois de 60 dias, se o problema não for sanado, haverá então uma multa de até R$ 3 mil, que pode ser aplicada em dobro e cumulativamente. A interdição só vai ocorrer quando houver risco iminente de incêndio ou pânico.